Estou aqui com o Fernando, a gente fez uma aula online hoje. O Fernando está estudando no curso online já faz um tempinho. E aí, Fernando, o que você achou dessa aula, dessa consultoria? Eu achei a aula muito boa, acho que complementa muito bem o que eu tenho estudado no curso de Fundamentos, que é um curso que eu tenho aproveitado muito. Acho que o Diego é um professor com excelente didática, além de muito conhecimento. E eu tenho aprendido, apesar de eu ter aprendido muito, eu já estudo música antes, mas nesses poucos meses que eu estou fazendo esse curso, tenho aprendido muito com o Diego. E tenho aproveitado muito o curso, acho que recomendo. Eu não esperava que num curso online eu pudesse ver tanta, aprender tanta coisa, assim como... Não tenho nada contra o curso online, mas eu não esperava que eu pudesse aprender tanto como eu tenho aprendido no curso do Diego. Que legal. Que bom, né? Então, superou as expectativas de forma positiva, né? Bom demais. Muito bom o feedback. É isso aí. Tamo junto. Bora estudar. Tchau. 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 Tchau.